Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste final de semana o Shuri está no Hangar da Torre, e ele nos traz um God Roll que você não vai querer perder. Nós temos aqui uma excelente enrolagem para a Lei do Salteador. Essa pistola era uma recompensa de uma das temporadas do ano passado, até o caso você não tenha participado, caso esteja chegando no jogo agora, ou mesmo não tenha obtido um God Roll para ela na época. A rolagem aqui presente nos traz o Compensador em Câmara, que nos dá um ótimo valor na estabilidade, e também joga o padrão de recuo desta arma para 100, nos dando um recuo perfeitamente vertical. Nós temos a Obra Prima no alcance, o Ventania Mortal na primeira coluna, que é ótimo para uma arma agressiva como esta, e principalmente o Disparo Voltaico, que hoje em dia é uma das melhores vantagens de aumento de dano, e também vai dar um excelente potencial de dano em área para esta pistola. Com a próxima atualização para o jogo, nós teremos um aumento de 20% no dano das pistolas dentro do PV. Então se você não tem um God Roll para ela ainda, ou nem mesmo tem uma boa pistola para se beneficiar dessas mudanças que virão em breve, não deixe de obtê-la neste final de semana.